A CIDADE NO BRASIL 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 O Tom ressaltou muito A questão da macroeconomia A necessidade de entender O tema de maneira Mais complexa E não esperar só resolver Com produtos específicos E da importância justamente De trazer essa combinação público-privada A nível de governo E também dos investidores Por outro lado A Bárbara deu exemplos Muito concretos Do que se pode fazer Dos tipos de soluções Que se estão buscando Da importância De buscar sinergias Com essas experiências E a Justine Era mesmo Também no finalzinho Estava justamente dizendo A importância Que esse laboratório tem Sobretudo na área De títulos verdes E buscar Posicionar também Qual é o papel Do governo Para promover Esse mercado Obviamente Em total sintonia Com o setor privado Então Sem mais Eu vou Talvez começar Um pouco mais Vou começar Abrindo Com o Carlos Alberto Para o Carlos Alberto Dar um pouco Uma posição O que o banco público Acha dessa discussão Que a gente acabou de escutar Então eu vou passar Para o Marco Monroia E vou terminar Com a você Tá bom? Obrigado Maria Neto Pelo convite Eu fui Ao tomar contato E Lendo as apresentações Fazendo alguns registros Aqui Mas Fundamentalmente Eu queria trazer Nas anotações E Fruto da análise Das apresentações Que oportunidade Nós podemos escolher Um laboratório E é por isso Que nós estamos aqui O Banco Brasil Mudou-se Um posicionamento No início deste ano Trabalhando muito Com esse novo Empreendedorismo Ou um posicionamento Mais inovador Para os negócios Acho que muitos Têm consciência De que um jovem Empreendedor Contratado Pelos grandes Labs Das empresas Eles têm dificuldade De abrir conta No banco São jovens Que são contratados Que Têm já Uma visão Empreendedora Trazendo uma alta Produtividade Em função Do investimento Tecnologia De informação Mas têm Dificuldade De abrir conta Em banco É por vezes A primeira vez Que vão oferecer O seu trabalho Além de Abrir uma micro Empresa Tem essa dificuldade O Banco Brasil Desenvolveu um projeto De abraçar Esses jovens Empreendedores Para que nós Sejamos O primeiro banco Desses jovens E acompanhando A atuação deles No setor produtivo E eu acho Que esse trabalho Do Léb Ele é muito importante Quando nós Podemos trazer Essas experiências De novo Empreendedorismo Principalmente Buscando Novas soluções Na parte De inovação financeira A palavra do Tom É importante Porque é bom lembrar Que ele foi um Um dos pesquisadores Léb Que participou Do painel De mudanças climáticas Da ONU É um privilégio Ter a reflexão dele aqui E ele traz Esse tema Da macroeconomia Onde nós Precisamos Repensar As mudanças Necessárias Nosso sistema De produção E financiamento Da produção É bom lembrar Que na história Nós já vivemos Isso Quando tivemos Que mudar A nossa relação Com a produção De carvão Madeira Gás natural E pensar Novas formas De recursos naturais Então vivemos Lógico Um mundo diferente O setor financeiro Ele vem se preparando Para uma nova era econômica Onde a questão do clima Afeta bastante As equações De avaliação de risco Das operações de crédito Por exemplo Isso afeta muito Os negócios Dos bancos Isso afeta Muito a oferta De crédito Para as empresas E hoje em dia O banco não pode Abrir mão Na sua política De riscos De trazer esse tema Na sua avaliação De crédito De riscos Também Então Essas mudanças Presentes Nessas equações O LEB Pode nos ajudar Muito Nessa construção De rumos E análise Da atuação Dos bancos Principalmente Na busca Pelo uso Eficiente De recursos naturais E aí A fala dele Nos traz Uma reflexão Importante Sobre abastecimento E aumento Da demanda Nós não podemos Continuar tratando Os recursos naturais Como se fossem De graça Ou fontes Inesgotáveis A questão cultural Nós sabemos Que leva um tempo Para mudar E o tempo É hoje O que não temos Principalmente Pelos compromissos Assumidos Como no caso Da Corpo Paris Nós precisamos Repensar O nosso sistema De distribuição E o uso Dos recursos Como um problema Que vivemos Recentemente Com a questão Dos recursos Índios E da água Está aí Um caso Evidente De Desafios Com que respeito Ao consumo Distribuição Demanda E como lidar Com recursos Que são de fato Finidos Então nós precisamos Ter projetos Para tal Que tragam Insumos Para os investimentos E eu entendo Que o Ler Pode nos ajudar Nesse caminho Outro aspecto Importante Que o laboratório Pode Também ajudar E aí Falando Pelas instituições Financeiras No caso Banco Brasil Em serviço De informação Sobre como As mudanças climáticas Se interferem Na produção Dos negócios Afinal Nós Precisamos Gerir melhor Esse recurso E eu queria Aproveitar a presença Aqui do Mário Sérgio E citar Um bom exemplo Porque nós Precisamos De informação De qualidade Que é o guia Para a emissão De títulos verdes Foi um trabalho Conduzido Apoiado Pela Febraban Que traz Um excelente diagnóstico Sobre as potencialidades Do Green Bonds No Brasil Com destaque Para, por exemplo O setor do agronegócio A parte de infraestrutura Importante destacar Que o Banco do Brasil Tem hoje Uma carteira De 3 bilhões De dólares No programa De agricultura De baixo carbono E nós Temos um desafio Imenso Na disseminação Disso E no uso Adequado Desse crédito Então Nós precisamos Avançar muito No sistema De informação Que ajude A tomada De decisão Pelos agentes Econômicos Envolvidos Queria também Destacar aqui Na fala Da Bárbara Que quando nós Olhamos investimentos Com o objetivo De atuar Nos compromissos Assumidos Como por exemplo De reduzir O aquecimento Global Em 2 graus Que muitos Julgam isso Como uma miragem Como algo Inrealizável Mas nós Precisamos Se envolver Sim uma governança Global Que passa Pelas iniciativas Do setor público Também Do privado E uma atuação Mais direta Na sociedade civil Organizada Porque não adianta Esperar A pena do setor público Não adianta também Esperar A pena do setor Privado Mas como Ampliar a consciência Seja no papel Dos consumidores Seja na nova Geração De empreendedores E é o que nós Nós temos Trabalhado Bastante Que nós Vemos sim Nesses jovens Novos empreendedores Principalmente no mercado No mundo digital Uma nova visão É perceptível Essa nova visão Então como ampliar Dinamizar Isso Tendo experiência Aqui no laboratório Para trazer novos empreendedores Novas reflexões Novos conhecimentos Que nos ajudem A apontar caminhos Nesse processo De inovação No setor financeiro Então para isso Algo impossível O que nós precisamos É construir um nível Maior de articulação Você pode ter alguma questão Em redução de margem De ganhos Mas eu acho Que nós podemos Através das fintechs Buscar Uma atuação Mais eficiente Nas nossas organizações Nas nossas empresas E por isso Que investir em projetos Assim São bem importantes E para finalizar Eu queria Também Estragar A apresentação Da Justine Ela que tem Já esteve No Banco do Brasil Tem Esse ano Esteve Conversando E conosco E através Aqui Do BID Nós Vamos construir Parcerias Nesse sentido Mas Para reforçar Algo que Para o nosso país É muito importante A Justine Ela destaca As oportunidades Que o Brasil Tem Em relação Aos Green Bonds Primeiro porque Bonds É algo Como ela destacou Aqui Fácil Do investidor Entender Mas falamos A mesma linguagem O potencial De mercado No Brasil Muito grande Embora ainda Temos um largo Caminho a percorrer Mas pela dimensão Dos nossos recursos naturais Pelo Campo Que nós temos De atuação No Brasil E possibilidades De projetos A serem ainda Financiados Então nós temos Hoje Uma ampla Gama de recursos naturais Mas com Um desafio De utilizar Esse recurso Com financiamentos Que tragam Qualidade Quando nós Olhamos O bom uso Dos nossos recursos naturais Então Nós precisamos Envolver projetos Que vemos Um exemplo Como foi Apresentado Pelo Justino Da BRF Da Suzano No caso Da BRF A Previa A Caixa de Previdência Funcionais do Banco do Brasil Tem acompanhado Bastante investimento Da BRF E discutido Isso No seu conselho Então Da parte Do Banco do Brasil Nós entendemos Que hoje Nós celebramos Um movimento Importante Quero reforçar Também Parabenizar A CVM Dizer Que Estamos à disposição Para apoiar Seja com recurso Através da fundação Através das nossas experiências E destacar Também A parceria Com o BID Na colombração técnica E financiamento Para O financiamento verde Na ferramenta De identificação De risco Climático Buscando Aí o trabalho Que nós vamos avançar Na correlação Entre indicadores Climáticos E de produção agrícola Olhando Produtividade Modernização Da produção Trazendo ganhos Porque Não é só A parte do seguro Agrícola Que a gente consegue Sustentar Ao produtor E as contas Públicas Mas é também Uma melhor avaliação Entre A correlação Dos indicadores Climáticos Do bom uso Do solo Nós reduzimos Já anunciando Já anunciando A possibilidade A organização De quais Esse termo É presente pela agricultura familiar e se nós não tivermos métrica se nós não pudermos ser agentes de disseminação da forma como produzimos consciente em relação ao uso de recursos naturais que papel essa empresa terá então banco de mercado precisamos dar retorno aos acionistas e eu deixo o tempo escrito público que estamos em regiões onde um outro banco está levando o desenvolvimento e conectando o país então contem com a nossa presença a participação, o apoio e o encaixamento naquilo que nós entendemos que será de grande sucesso pelo voto do ano de inovação financeira Obrigada, Carlos eu quero passar lá para o Marco Morroia para falar um pouco da perspectiva do investidor privado Obrigado Estou parindo com a slide para mostrar a nossa experiência não sei se vocês têm a slide se não é obrigado mas pode deixar de reposso eu quero começar então por agradecer o convite do evento e expressarmos parabéns também aos organizadores porque tem uma assistência muito importante o pessoal aqui que ficou três horas recrutando sem sair então agradeço a audiência pela paciência que eu tenho eu vou falar do que você pediu também de quais são as oportunidades os desafios que eu vejo do laboratório aqui no Brasil mas para qualificar um pouco meus comentários eu só queria demonstrar como a gente está fazendo inovação financeira já no mercado das finanças climáticas a gente agora tem um fundo de investimento para a América Latina o fundo começou no ano 2013 e a gente não incluiu o Brasil nesse momento porque o real estava a 1,6 tudo estava muito caro a compreensão de energia estava praticamente cogerada de um top então era um país atrativo para o investimento do empreendedor como eu para os investidores grandes que a incerteza que uma economia mais estável estava bom mas para os investidores pequenos como a gente o Brasil não era muito atrativo mas isso mudou com a crise a crise demonstrou que as empresas não tinham tanta caixa os bancos não estavam fazendo empréstimos tão facilmente como antes então as oportunidades para o intermediário financiero climático como a gente melhoraram nesse momento também por causa das políticas os preços da energia subiram e agora são os mais altos da América Latina então a gente incluiu o Brasil no final do investimento no nosso fundo agora temos alguns projetos feitos aqui mas vamos apresentar os tipos de projetos que a gente tem feito e os países onde estão e depois falar de quais são as perspectivas que eu vejo não só para o laboratório mas para as finanças climáticas no Brasil especialmente desde o ponto de vista da mitigação das mudanças climáticas desde o ponto de vista da energia e vou mandar um pouquinho até a água então como vê nós fazemos investimentos na América Latina estamos terminando nosso primeiro fundo um fundo relativamente pequeno 75 milhões de dólares os países que tem mais presença são México a Colômbia são os maiores países depois na América Central Costa Rica Panamá Costa Rica tem estabilidade Panamá é um país dolarizado está indo com muito crescimento depois Brasil mesmo que começou no finalzinho só tem 6% mas estamos começando o fundraising no fundo 2 que começa agora em janeiro 2018 e sem dúvida Brasil vai ser o país mais importante do nosso segundo fundo por razões que eu vou falar daqui a pouco então tem uma distribuição de vários países como você vê Brasil não é muito importante nosso investimento por exemplo no português está também muito bom porque não tenho trabalhado muito nos últimos 5 anos no Brasil mas estou aguardando daqui a 3, 4 anos poder falar muito melhor e ter mais histórias aqui no Brasil é o tipo de projetos que a gente tem feito especialmente no seu fundo maioria de ciência energética então a gente faz projetos de economia da energia hotéis cadenas de hotéis de Cancun Panamá América Central Colômbia shopping centers universidades escolas ar condicionado iluminação aquecimento de água aquecimento de solar controles a gente tem um contrato de o que chama em inglês share settings a economia do projeto dividida entre o cliente e a gente a gente faz todo o investimento mas agora estamos mudando a partir da inovação de contratos de venda de serviços energéticos a gente está vendendo ar frio bom tira vender ar frio vender água quente ou vender serviços desse jeito porque atualmente é mais fácil projetos de iluminação pública muitos muitos projetos no México passaram de sódio a LED projeto solar é muito importante temos investimentos aqui no Brasil geração distribuída geração para a rede distribuída nos tetos dos prédios distribuída e híbrido quando tem só geração com diesel e você tem solar e diesel temos projetos industriais uso de biogás para gerar vapor uso de calores residuais das indústrias para gerar eletricidade a gente vende para as fábricas suas indústrias mais baratas de energia e na parte de renováveis a gente faz projetos de biogás de aterros projetos de PCH e projetos solares a gente não faz grandes projetos de vento porque já é uma economia para geolárdia maiores a gente tem inovação mais financeira e inovação mas a gente não pode aguardar que o mais regulatório esteja perfeitamente pronto para investir a gente usa o contrato de aluguel e ajusta para vender vapor ou vender economia ou energia ou vender quilowatios hora ou vender água quente então esses são os tipos de contratos que a gente fez préstimo desculpa que está em inglês a gente faz investimentos com capital das empresas PPAs e venda de ativos energéticos com 75 milhões de dólares a gente fez 25 investimentos em 7 países e o retorno financeiro em IRR um retorno anual mais ou menos agora de 17% é o que a gente aguarda em dólar isso em reais pode ser entre 30% reais esse é o retorno financeiro de fazer todos os projetos então a gente agora está começando um projeto maior 200 milhões de dólares mas como escutamos o doutor Milton Maria Tom falaram de trilhões de dólares realmente tem muito dinheiro a dificuldade é trazer esse dinheiro trocar aqui o ar condicionado a iluminação que funcione que você tem um retorno investimento em 10 anos leva muito tempo problema trabalho de engenheiros financeiros advogados pessoal ambiental então tem desafios muito grandes mas o fato de nós ter feito isso em vários países é garantir que pode ser feito é uma ideia de que pode ser maior aqui no segundo fundo no Brasil a gente está trabalhando já com Rio Azuelo tem 300 lojas universidade estácio também tem muito prédio em todo o país para trabalhar Burger King aqui com o clube de jatos aqui do Rio projeto para a economia de água porque aqui no Rio a energia é muito cara mas a água é ainda mais cara então estamos fazendo projetos de economia de água com a indústria petroquímica com várias oportunidades agora passando um pouco da minha experiência a meus comentários muito rápidos é que sem dúvida na América Latina Brasil tem o maior potencial para projetos de energia sustentável energia sustentável e eficiência energética e energias renováveis não só pelo tamanho mas também pela indústria local conhecimento de energia sistema financeiro país onde o potencial é o maior então positivo que eu acredito que o laboratório vai ter sucesso sem dúvida é pela escala depois particularmente na área de energia que eu trabalho os preços de energia são os mais caros da América Latina isso não é bom para a economia mas é bom para o nosso negócio porque quando a gente vai vender de tecnologia um pouco mais cara como solar os retornos de investimento são menores então a gente pode investir mais ou quando você economiza energia o retorno de investimento é menor você atinge sua rentabilidade muito mais rápido por isso é impossível fazer investimentos aqui no ano 2012 2013 2014 porque a energia era muito barata o dólar era muito fraco o real era muito forte então as condições não estavam dadas agora o real está em melhores condições se você investe em dólares tem energia a cara e também um esquema regulatório muito bom a legislação de distribuição de geração solar distribuída é a melhor no sul da América Latina pode ser quase do mundo é muito muito boa tem feito uma base regulatória para a energia solar muito boa que para os trabalhos sem dúvida trouxer muito investimento é uma é também muito importante que a cultura brasileira diferente tem muitas dessas culturas da América Latina que nós temos lá na foto ou do país que eu venho ontem do Chile um país muito bem evoluído mas muito mais fechado culturalmente o Brasil o país está aberto é aberto a inovação é culturalmente aberto a inovação aqui quando chega o Uber tudo cresce muito mais rápido tem inovação em muitos setores não só tecnológico os brasileiros gostam são mais abertos que a maioria das culturas a cultura brasileira pensa grande é um país grande pensa em vários estados fazerem as coisas grandes e tem essas condições escala preços e a cultura é um território fértil para a inovação mas como tem boas condições também tem dificuldades e desafios e os principais de vários são o custo Brasil aqui eu falo no Brasil não tenho o que explicar mais quando eu falo em outro país tem que explicar mais mas é realmente muito muito difícil quando a gente faz um investimento aqui numa pequena empresa é muito mais complicado negociar os contratos você tem muitas limitações que tipo de ações pode ter numa empresa quando você tem distribuções preferentes de capital para trazer o dinheiro é muito mais complicado para tirar o dinheiro do Brasil para fora também é muito mais complicado tem que registrar com os bancos é um país muito 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 mais complicado do resto porque é realmente um limite para a entrada mas é possível fazer isso faz que os brasileiros sejam mais recursivos sempre é todo difícil então tem que trabalhar mas ele faz o custo o custo do dinheiro dívida é muito caro muito muito caro é o duplo do resto da América Latina não estou comparado com a Europa Japão Estados Unidos mas é o duplo aqui tem dívida é quase o custo também o R&D tem o investimento também o capital de risco então a dívida é muito segura porque tem todo tipo de garantias mas o custo é muito alto porque tem mais um custo de capital de risco com um risco muito menor dá um custo a dívida mas é o que está baixando isso vai ser muito bom a inovação financeira como você falou Maria precisa ter um regulamento integral precisa ter regulamento política de governo de Estado de governo federal de país e às vezes por exemplo projetos aqui na área de lixo não sei se é a palavra boa para falar mas de de centros as vezes tem um projeto muito bom a tecnologia aprovada internacionalmente com bons números financeiros reduções de emissões de CO2 muito boas e de metágua mas uma aprovação do governo federal para usar essa tecnologia e essa aprovação pode durar 3, 4 anos então você pode ter inovação tecnológica financeira mas se o governo não acompanhar com um esquema regulatório inovador de mal do investimento privado não vai dar certo essa é a parte que eu vejo como desafios o custo do Brasil o custo da dívida a lentidão do sistema regulatório quando tem que inovar ou mudar as novas realidades é realmente uma recomendação que eu tenho respeitado na minha vida profissional recente com esses fundos é que a divulgação de casa de sucesso é muito importante a gente tem vídeos de todos os investimentos isso ajuda muito a gerar confiança porque a maior barreira para fazer todos os projetos é a barreira humana é o cara que não acredita você está falando ou que não acredita que essa tecnologia vai funcionar ou que teve experiências ruins no passado com tecnologias com novos sistemas de negócio então um jeito de derrubar barreiras de credibilidade que são barreiras à inovação à divulgação de casa de sucesso e acredito que isso poderia ser e realmente o problema não é o dinheiro o mundo tem muito dinheiro olha o que custa Neymar 200, 300 mil dólares a gente pode fazer muita coisa o que acontece é que o dinheiro a gente coletivamente tem que trazer para nossa indústria para desenvolver projetos para ter os benefícios climáticos que o mundo precisa agora muito obrigado a gente vai passar agora a palavra para Rossi o que vai falar um pouco do ponto de vista do regulador da situação específica da Argentina Primeiro antes que nada quero agradecer muitíssimo ao BID a a CBM a a Associação Brasileira de Desenvolvimento e a todos os presentes por esta jornada sumamente interessante realmente celebro esta iniciativa este capítulo local do LAC me parece que é importante o Pablo Renteria da CBM falava de construir diálogo e creo que nesta oportunidade o que estamos facendo justamente é colaborar e crear ou fomentar o conhecimento sobre o financiamento sustentável e desde diferentes perspectivas diferentes desde inversores reguladores e outros agentes que están promovendo esta actividade tan importante Carlos Alberto falava da necesidade de cortar o caminho de acelerar e eu creo que é algo en lo que coincido e creo que realmente esta iniciativa nos ajuda a isso justamente temos unha gran responsabilidade algo disto o había mencionado o Ian Milton e a hablar de unha responsabilidade en o desarrollo ambiental social eu creo que todos temos responsabilidade sobre ese modelo económico no é indiferente como se trasladan esos fluxos de fondos recién decía Marco que hai moito dinero no mundo dando a volta e é verdade tamén hai moitas necesidades de todos os países de Latinoamérica en Argentina que temos 30% de pobreza e claramente necesitamos que esos fluxos e esas inversiones que se hagan se hagan de la maneira máis responsable tenemos unha oportunidade única unha oportunidade única para recrear este modelo económico esta economía sustentable e me parece que é importante cando hablamos de responsabilidade entender que isto non é algo aislado que non é solamente un problema de los reguladores ou do o do o do o do o en definitiva que os únicos afectados son os cidadãos creo que esta responsabilidade sobre este modelo económico sustentable en el marco de las finanzas é todo o ecosistema financiero son os reguladores o o o o o o o o o os inversores son os emisores de deudas ou títulos públicos son as aseguradoras tamén creo que isto é importante que lo tenamos en cuenta porque creo que todos tenemos unha cuota de responsabilidade en este trabajo de las finanzas sustentables cada uno de unha maneira diferente e con un rol absolutamente diferente pero creo que sin la sinergia ou la actuación conjunta de cada uno de estos actores va a ser imposible pensar en esta economía sustentable pense que cuando hablamos de economía sustentable hablamos de desarrollo de infraestructura hablamos hoy también a la mañana de energía limpia eficiente renovable también en un capítulo más amplio como la agenda del 2030 se habla de inclusión financiera la protección ambiental en países donde la agricultura la ganadería como puede ser en Argentina en Brasil son tan importantes estos temas toman una dimensión mucho más clave para el desarrollo del país entonces este espacio que se nos da hoy acá de debatir de construir me parece que es una alerta una crear conciencia un construir know-how para poder llevar a cabo esta responsabilidad que tenemos cada uno de los actores en este sentido María hoy hablaba sobre la necesidad de crear nuevos instrumentos financieros creo que trabajar en esta arquitectura de las finanzas sostenibles es un gran desafío principalmente desde el punto de vista regulador es un capítulo nuevo que se abre y hoy cuando escuchaba el panel sobre la exposición que hacían sobre las experiencias internacionales los instrumentos innovadores y el impacto que eso tiene en esas inversiones en las finanzas creo que es justamente eso es poder nutrirnos y retroalimentar este know-how que en algunos casos y sobre todo en los países que somos menos desarrollados en estos sentidos nos sirven mucho las experiencias internacionales nosotros hablábamos de esta necesidad de esta economía sustentable decíamos que existían por supuesto los fondos públicos pero también la canalización del ahorro privado o de las inversiones privadas y necesitamos la cooperación de ambos y en este sentido los reguladores o los creadores de políticas públicas tienen en mi punto de vista una responsabilidad agravada o mayor en el sentido de la creación de un esquema regulatorio que esté a la altura de las circunstancias nosotros estamos hablando de innovación financiera tenemos que tener regulación que vaya hacia una innovación tenemos que cambiar la manera en la que pensamos y realmente el rol del regulador creo que algo hablaba hoy Justin cuando decía que había policy gaps hablaba de que había regulación inadecuada el desafío es muy grande desde el punto de vista del regulador e estamos trabajando en ello pero creo que ese es un punto muy importante desde la perspectiva por lo menos de la Comisión Nacional de Valores de Argentina yendo un poco más en detalle a lo que está haciendo Argentina en temas de sustentabilidad creo que es importante entender primero que existe un compromiso y un eje de trabajo del gobierno de la República Argentina en el desarrollo sustentable en Argentina como les mencionaba al principio hay una realidad que creo que todos lo conocen es necesita Argentina una inversión muy importante en materia de infraestructura tenemos una oportunidad de oro que la vamos a tomar y lo vamos a hacer que es la necesidad de yo digo de a veces como reconstruir nuestro país después de años de falta de inversión en temas que son claves para los ciudadanos y hacerlo esto de manera sostenible sobre todo con inclusión financiera la Argentina el año que viene va a tener la presidencia del G20 con lo cual desde la perspectiva de nuestro país vamos a seguir a asegurar la continuidad de la agenda sustentable dentro del G20 y vamos a desarrollar el capítulo local en Argentina con las particularidades adaptando obviamente a la realidad de Argentina y obviamente con la perspectiva latinoamericana y la frontera que tenemos como nuestros países vecinos de Brasil y de Mercosur y también está muy comprometida Argentina en el acceso a la OECD entonces todo lo que está sucediendo hoy en Argentina va alineado a lo que es la sustentabilidad desde el regulador desde el rol que me toca hoy que es ser directora de la Comisión Nacional de Valores nosotros tenemos un mercado de capitales muy pequeño si nosotros lo comparamos con la región tenemos un potencial de crecimiento de hasta cuatro veces simplemente si lo comparamos con lo que pasa en la región entonces la necesidad de financiamiento es mucho la oportunidad y el desafío es muy grande desde la Comisión Nacional de Valores se tiene la vicepresidenta del grupo de mercados emergentes dentro de Aiosco Aiosco es el organismo que regula todas las CBMs del mundo y lo que nosotros estamos tratando de aportar ahí es justamente la agenda sustentable creemos que los reguladores internacionales o las organizaciones internacionales tienen un rol muy importante como es el FSB en los bancos también Aiosco tiene una importancia en lo que es el desarrollo de las finanzas sustentables a nivel local nosotros desarrollamos un task force un grupo de trabajo de corporate governance donde abordamos temas de ESG de Environmental Sustainability and Governance donde estamos tratando específicamente los temas de difusión y de divulgación por parte de los emisores en materia medioambientales estamos haciendo una comparación internacional sobre este tema y creemos que es muy importante por parte de los emisores de deuda y de acciones que tomen responsabilidad en este sentido y por otro lado quienes invierten en estos títulos valores que sepan en qué están invirtiendo que sepan qué tipo de impacto puede tener esto para para el mundo y para el país en particular a su vez se están gestando unas roundtables de de Green Finance donde la CNB va a liderar este capítulo a nivel argentina para 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 unir a todos los los diferentes jugadores del ecosistema del financiamiento para discutir justamente lo que hoy estamos hablando acá mecanismos innovadores que nos permitan la sustentabilidad y por último estamos también discutiendo con las bolsas y los mercados la necesidad y la responsabilidad también por parte de ellos de cómo fomentar esto estamos discutiendo temas de certificaciones locales e internacionales de los bonos estamos discutiendo también si va a haber un capítulo en Argentina como hubo en Brasil del nuevo mercado donde hay un panel diferenciado para las inversiones que tenga que sea realmente se tenga en consideración la sustentabilidad para cerrar creo que hay mucho por hacer creo que tenemos mucho camino por transitar pero como decía y abrí al principio celebro esta iniciativa que las tardes sumó de idea para yo entiendo que no tenemos mucho tiempo más de debate todavía hay un panel de cerramiento pero quería abrir ahora un poco de comentario si hay un o dos comentarios que algunos de los participantes quisesse hacer yo peco que sejam curtos pero obviamente queremos poder escutar ustedes ahí atrás por favor se presentar hay otra persona aquí gracias a los Mariana, disse não, fui de exames, organização que atua na Amazônia. Acho que eu vou fazer uma pergunta em inglês para a Justine. Ela está aqui. So, Justine, você está aqui. Muito obrigada pela apresentação. Eu achei isso muito interessante. E a minha pergunta é que, parece... Ela está aqui. E a Justine não está aqui não. Bom, o comentário que eu queria fazer, então, fica para... Como se alguns outros debatedores puderem comentar. É que, do ponto de vista da estratégia de mitigação das mudanças climáticas, me pareceu na apresentação dela que existe uma desconexão entre o foco principal dos bonds, ou green bonds, que estão sendo emitidos. Parece que 2% dos bonds vão para a agricultura e mudanças de uso da terra. E no Brasil, a gente tem uma situação exatamente oposta. onde mais de 70% das emissões nacionais vem de agricultura, mudança de uso da terra, desmantamento. Então, a pergunta que eu faço é, será que nós estamos errando o álvaro? E por que que não existem mais bonds voltados, por exemplo, para agricultura, florestas e mudança de uso da terra, já que no Brasil, especificamente, isso representa a maior parte das emissões nacionais? Muito bem, esse é um tema para a discussão até do grupo de trabalho, mas, basicamente, tentando responder um pouco rápido, como a Justine está entrando, mas respondendo rápido, a questão de sustentabilidade e uso da terra, como eu acho que a Cristina, ela inclusive explicou, não é por uma questão de prioridades, é simplesmente, do ponto de vista técnico e metodológico, é mais complexo você emitir os títulos por várias razões. Primeiro, pelo tamanho dos projetos, certo? Você precisa ter um grupo, um número de investimentos bastante grande para poder justificar uma emissão de títulos, então, nem sempre os títulos são uma solução. Segundo, é metodológico. O cálculo de redução de emissões, como a gente sabe, aliás, no Brasil, os esforços, inclusive, da Bolsa, quando existem os protocolos de GHG, etc., é um tema mais complexo na sua quantificação. Portanto, às vezes, a questão de sustentabilidade e elogia e quantificação para uma emissão de títulos é mais complexa. Eu entendo que a CBI, eu entendo não, o BID, ou a CBI, está até trabalhando no México para desenvolver metodologias específicas para calcular e demonstrar resultados ambientais de alguns tipos de práticas de uso de terra. E eu entendo que eles têm um grupo de trabalho nesse sentido. Então, é que não é importante, é extremamente importante, mas não foi usado até agora tanto quanto os outros projetos, porque é mais fácil de identificar o resultado positivo ambiental nos grandes projetos e porque o tamanho dos projetos também é uma coisa importante a considerar na hora de 20 em títulos. Justine, eu quero explicar um pouco. Ele perguntou por que o uso não foi prioritizado e por que temos uma pequena quantidade de insuções de dados em títulos em títulos em títulos. Não, em geral. É uma pergunta muito boa. E, como eu estava falando, quando eu estava falando, você pode perceber que há uma pequena parte de dados em títulos em títulos em títulos em títulos em títulos, e que são os projetos em títulos em títulos em títulos. E, claro, eu gostaria de mencionar os excepcionais exemplos coming out of Brazil, que são Suzano e Figria, com muito, muito sucesso em títulos em títulos em títulos em títulos, o que os critérios precisam precisar de ser em títulos em títulos em títulos? O que é que nós estamos fazendo sustentável em títulos 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 em títulos? O que é que nós estamos fazendo? E como é que nós estamos conseguindo? E como é que nós estamos conseguindo? E como é que nós estamos conseguindo? Que nós estamos conseguindo? E não vamos para a obrigada de um títulos em títulos em títulos em títulos? Como nós estamos utilizando a intensificação? E assim. Então, você pode ver, mesmo que na minute da me falar, a complexidade que acontece com a land-use space. E então, para os investidores, é tipo, eu não sei, isso pode ser riscos. Sim, se eu endo com um produto que eu posso investir em, isso é ótimo, mas eu não posso encontrar dois ou três anos atrás que nós desplazamos pessoas de terra ou que nós acabamos de ir novos locais e desgratando terra e assim. Então, isso é o investidor de cairnão. Para o issuador, é só entender o que eles podem incluir no portfólio. Quando é para o Brasil, a tecnologia de desenvolvimento e avançamento que o país tem feito é como o outro em agri. É realmente um modelo para lutar, e eu sei que em China e outras partes do South-East Asia eles estão olhando para o Brasil's agri-model. Nós sempre ouvimos o bad stuff, mas, realmente, há muito bom que está acontecendo em este país e em RAPI, e tudo o tecnológico e o researcho que tem ido em que, no clima. Então, há still um trabalho para ser feito, e é só um longo prazer para isso. Eu acho que a oportunidade é muito bem aí, mas nós temos que ser capazes de descobrir o que essas oportunidades são, trazendo o direito do que estão olhando para o que estão olhando para isso, e para poder ser capazes dos portfólios e misturados para os investidores. Sim, Justin. A gente tinha um outro comentário aqui. Obrigada. Eu peguei um tempo para o BG e para a Justin, para falar inglês, para entender. Você pode se apresentar? Sim, claro. Eu sou o Guilherme do escritório Verresenha. Sim, e foi a sua filha. E, recentemente, Hepsol issued half a billion euros em green bonds, e Hepsol, a Spanish refining industry, é uma grande maioria de esfora. Ele issued around half a billion euros em green bonds, e ele foi acusado, ele foi controversa, ele foi acusado de a greenwash. Então, eu gostaria de ouvir a visão da Banco Internacional e da Justine sobre isso. E se há algum critério específico para a questão dos green bonds, por grandes produtores, como a indústria da gas e da combustível? Então, uma pergunta boa. Uma boa coisa, e uma coisa que, engraçado, vamos ver com o CFO do Repsol no mês, porque nós tivemos uma crítica para isso. Uma coisa que o CPI tem sido muito foco, e eu agradeço que o green bond principal, e outros, que estão por isso, é realmente entender que isso é um mercado fixado. Então, isso vem do projeto e associações que o dinheiro está sendo usado para. E não é muito sobre o excepcional ESG performance do issuador, porque isso absolutamente não garantia que o que está sendo financedo vai dar. E nós temos alguns exemplos de isso. Então, no caso do Repsol, de fato, o oil e o gas industry, que vamos adorá-lo for them to issue green bonds. E, assim como o que eles estão financiando, vamos dizer, um novo modelo para adotar para a futuro, que, hey, vai fazer um pouco phasing eles. Nós estamos sobre lidar com a climate change, e se nós vamos mudar 100 trilhões de assets under management, se nós vamos ter que usar esse capital, nós temos que usar isso efetivamente e rapidamente. E então, o nosso premissão é que o que nós estamos fazendo é que se fixa dentro da 2-degree dejetória. Retrofix e coisas como coal-fired power plants, prolongando a vida da combustível indústria, não é um lugar para financiar para o ponto de vista de vista, porque nós temos que fazer um portfólio de solar e wind. Eu vou te dar um exemplo de um que nós fizemos bastante forte, o National Thermofower Corporation de India. E está estando a sua primeira primeira vez na semana, US$500 milhões de dólares, um extremamente sucessivo montagem, que está financiando o energético de de acordo com o policy signal que Modi tinha colocado em place, de dizer 175 gigawatts de renovador de energia para 2022. Então, esse Federal Power Company, o maior do mundo mundo, está agora procurando, e agora procurando o que o seu próximo modelo vai ser no futuro. Então, o interessante sobre isso é que eles backedam o bondo por sua coal-assets. Então, isso é exatamente o tipo de tipo de coisa que nós queremos ver. Então, se você olhar para isso, isso é direto como o lado do Istio Versailles, não é tão bom, mas, baseado no seu financiamento, isso se encaixa na definição de agronegórias. No caso do BID, um pouco o que a gente tem feito... Primeiro, acho que é muito importante dizer que o BID no bem, esse tem que ser o standard, até porque os nossos países membros, em particular, falando, por exemplo, da divisão de mercados de capitais que trabalham com clientes públicos têm as suas próprias políticas, os seus próprios, digamos, critérios. Mas, vamos dizer, esse é um mecanismo de mercado. Então, acho que algumas coisas importantes a ressaltar. Primeiro, os estándares, os padrões, são padrões que estão realmente se desenvolvendo. A gente tem os Green Bonds Principles, que são princípios gerais que têm de ser seguidos. E a gente tem outros tipos de metodologias, como a própria CBI, a gente tem que ir desenvolvendo mais específicos. Eu acho, assim, que já existe um espaço no Brasil, até através da FEBRAPAN, do esforço da própria Justine, e do SEBEDES, um pouco do laboratório também, de poder entender como a gente pode promover esses estándares e poder ser até mais inclusivo, por exemplo, com áreas como o uso da tela. Mas é importante essa discussão sobre os estándares, os padrões são importantes. É também importante que dizia a Justine, o uso e o uso para o SEBEDES, não é só uma questão da emissão, é como você promove e o financiamento realmente vai resultar em temas verdes. Então, às vezes, o uso para o SEBEDES também é uma parte importante. E uma terceira parte que a Justine também ressaltou é a capacidade da instituição, do ponto de vista de sustentabilidade da instituição. a gente vê em algumas emissões, o BIDES tem orgulho de poder ter apoiado o Banco de Desenvolvimento da Colômbia, o Banco Odex, que a semana que vem vai emitir bônus no mercado de capitais local, pela primeira vez, o primeiro banco público na Colômbia. E a nossa experiência lá, tão importante quanto o track record dos projetos, é demonstrar que a intenção do banco é, de primeiro ter um sistema de gestão de risco socioambiental bom, e de poder também manter esses investimentos a longo prazo. Esses são os tipos de projetos que a gente está tentando se associar. Programas onde a gente possa ver que o resultado realmente vai ser um resultado de longo prazo. Agora, eu acho que é importante também dizer a Justine, a gente tem que tomar cuidado em dizer esses são os setos de metodologias que têm que ser aplicados para todo lugar. A gente acha que, por exemplo, falando no caso dos bancos públicos, além dos títulos verdes, mais a longo prazo, como a gente está falando da questão da ODS, talvez tivéssemos começar a falar mais de títulos de sustentabilidade. Alguns dos grandes bancos, assim, a própria IFC, o Banco Mundial, já estão olhando também essa temática junto com a gente, Europeia e Investment Banking. Por quê? Porque esse tema é mais amplo, né? Os títulos verdes é um mercado, mas quando a gente fala com o banco público que tem mandato de também trazer a questão de inclusão social, de promover acesso a serviços básicos, será que isso também não deveria ser o objeto dele, né? Agora também, de novo, acho que a minha mesma resposta anterior é o tema de uso da tela. Os títulos não são uma panaceia. Eles não servem para financiar tudo. Certas coisas estão financiadas de forma mais fácil através dos recursos. Então, acho que a gente vai fechar, então, essa sessão. Foi muito bom. Agradeço a todos que participaram. O Marco tinha um ponto final. Só um ponto... Falando dos bônus, é muito importante, muito necessário ter green bônus. Sem dúvida, vai ser uma fonte de mudança, não? As fontes de financiamento para projetos climáticos e ambientais. Mas eu, pessoalmente, tenho muita palmaça em bônus. Nos Estados Unidos, especialmente, municipais, corporativos. Cada vez que eu compro um bônus, eu vivo disso há 20 anos, mudança climática, realmente. O maior análise que eu faço é quem está emitendo o bônus. Esse é o verdadeiro valor do bônus. Se ele vai fazer uma fonte ou uma usina elétrica de carval ou qualquer outra coisa, é mais ou menos irrelevante. O que acontece é que investidores institucionais muito grandes precisam ter um pacote lá, uma porcentagem de green bônus. Mas eles vão ver quem é o vendedor. Se eu, com o meu pequeno grupo de empresas, vou, põe um bônus de Nova York, e o Repsol põe, o meu é muito mais verde, mais bonito. Mas eu não tenho dúvida que o Repsol vai vender muito mais, vai ter muito mais barato. Porque, realmente, quem compra bônus está comprando o balance sheet do vendedor. Isso é 80% do valor do bônus, o balance sheet do vendedor. Essa é a minha percepção como investidor em bônus em geral. Exatamente. Deixa de ser um negócio. Bom, então acho que a gente vai fechar aqui, porque temos ainda uma mesa de encerramento. Eu não queria atrasar a agenda. Um abraço. E aí Obrigado.